A nova diretora da Faculdade de Medicina da USP e primeira mulher a assumir a cadeira, Heloísa Bonfá, afirma que quer agregar inovação a já reconhecida excelência da instituição como referência no futuro. A reportagem é de Carolina Belim. Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá. Ela foi a primeira mulher titular da disciplina de reumatologia do Departamento de Clínica Médica. A primeira a assumir a diretoria do Hospital das Clínicas e agora a primeira, em 110 anos de história, a tomar posse como diretora da Faculdade de Medicina da USP. Apesar disso, Heloísa diz que está feliz em abrir essa porta. Em uma instituição em que um dos sinônimos mais fortes é, sem dúvida, tradição, ela está de olho no futuro. E quer agregar uma nova referência, inovação. Nós temos que nos adaptar. Por quê? Por exemplo, a cirurgia, ao longo dos anos, nos próximos anos, ela vai ser mais robótica do que cirurgia aberta. E para isso, você precisa de robô, você precisa de material, você precisa de equipamento, que é caro. Se nós não tivermos verba para investir, nossos alunos ficarão para trás nesse processo. Então, isso é verdade para várias áreas. Então, nós, assim, o curso vai precisar de investimento. Então, nós tivemos do reitor o compromisso, já foi dada a verba, nós fazemos um prédio do ensino do futuro. Então, neste prédio, ele vai complementar o ensino com simulação e a gente brinca até com metaversos, se for possível. Um dos desafios como diretora do curso será a retenção de talentos do corpo clínico. Heloisa diz que viu uma inversão de lógica. Com a abertura de novas faculdades privadas, também de excelência, os professores da USP estão sendo disputados. E com propostas financeiras diferenciadas. A médica propõe formas de angariar recursos e valorizar esses profissionais. E nós temos também uma escola de educação permanente, que é registrada no MEC e que ela presta serviços à comunidade, capacitação, ensino. Na pandemia, nós fizemos de graça inúmeros cursos para treinamento de hospitais. Mas ela serve também, como tem em Harvard, como tem em Einstein, para que você possa fazer cursos que são pagos. Então, os profissionais do HC receberiam, num outro horário que eles não estariam trabalhando, e eles ficariam mais presentes na instituição. Durante os tempos mais duros da pandemia, Heloisa esteve à frente do Hospital das Clínicas. Uma experiência que trouxe muito crescimento. Entre as lições que ficaram, ela relata especialmente o maior entrosamento do mundo acadêmico com a sociedade. E muitas vezes as universidades, elas ficam dentro dos muros, elas estão fazendo, estão trabalhando, muita coisa que beneficia a comunidade e a gente fala pouco. A gente não consegue transmitir tudo o que nós estamos fazendo para que a sociedade fale, nossa, que legal, eu queria investir mais. É assim que, e foi isso que nós sentimos na Covid. Então, se eu pudesse dizer, esse aprendizado de prestar contas e esse aprendizado de que a sociedade participe e entenda que ela é de forma ativa, que ela pode cobrar, que ela pode ver o que nós estamos fazendo, isso será muito benéfico para a sociedade. Falando em Covid, Heloisa alerta que no HC, em um mês, o número de funcionários que positivaram cresceu dez vezes. A USP já determinou o retorno do uso de máscara em locais fechados. A médica lembra que precaução é o ideal para momentos de pico da doença.